Bom, olha aqui, um mistério na cidade de Rio Branco do Sul, um motorista é executado, o atirador estava numa moto, dias antes do crime, a vítima teria se envolvido numa brigar. Deixa eu conversar aqui com o Rui Dinei, porque a gente vê ali, Rui Dinei, imagens de um veículo, ou seja, nós temos câmeras de segurança nesse local. Essas câmeras de segurança serão, eu posso dizer, fundamentais no esclarecimento desse crime, Rui Dinei? Com certeza, viu Paulo Gomes, são provas aí que ajudarão demais na investigação, a identificar aí o suspeito, conseguir prendê-lo, né, e obviamente para que ele responda por esse crime. E nós estamos falando de um crime que deixou muita gente, né, boa parte da população aqui de Rio Branco do Sul, cidade relativamente pequena, na região metropolitana de Curitiba, muita gente está chateada, está recida e chocada com esse crime, porque o Hernan, de 25 anos, rapaz, tinha dois empregos, Paulo Gomes, não tinha nada que desabonasse ele, um rapaz bastante querido aí por muitos amigos, e por causa de uma discussão banal, ele pode ter perdido a vida. Vamos acompanhar a reportagem que nós produzimos hoje à tarde, aqui na cidade de Rio Branco do Sul. A imagem mostra o carro de Hernan Jeffer Bandeira, uma picape branca passando. Segundos depois, uma moto também passa pelo local. O registro do carro de Hernan passando foi feito nessa rua, bem em frente à prefeitura municipal da cidade aqui de Rio Branco do Sul, e exatamente nesse ponto, o jovem começou a reduzir a velocidade. Isso porque ali, ó, embaixo, aproximadamente 20 metros, tem um semáforo local onde o homicídio aconteceu. Foram três tiros à queima-roupa. Depois dos disparos, o veículo da vítima desce à rua sem controle, volta e para no cruzamento das ruas, na região central da cidade. Antes de ter sido baleado e morto a aproximadamente 500 metros aqui nessa rua, Hernan estava nessa cancha jogando futebol com alguns colegas. Nesse local, ele teria tido uma discussão com outro rapaz, por causa do jogo, por causa de time de futebol. Foi a partir daí, então, que o rapaz fugiu. Os policiais agora investigam para identificar esse rapaz que teria, então, brigado com o Hernan nesse local e para saber se é ele que aparece nas imagens, na moto, segundos antes do jovem ter sido assassinado. A investigação ainda está em fase preliminar. Nos próximos dias, testemunhas serão chamadas para serem ouvidas. Agora, Paulo Gomes, vamos destacar aqui para toda a nossa audiência do Cidade Alerta. O Hernan, ele foi assassinado bem nesse ponto onde nós estamos mostrando aqui na imagem, próximo, aliás, de um semáforo. Nesse ponto, ele teve que reduzir a velocidade e foi alcançado, então, pelo assassino e acabou sendo baleado. E nós temos imagens também exclusivas que fica em frente à cancha onde o Hernan estava pouco antes de ser assassinado. E as imagens mostram o carro de Hernan passando e, aproximadamente, 20 ou 30 segundos depois, uma moto passa também em alta velocidade na mesma direção em que seguiu o Hernan. Obviamente que essas imagens já estão em poder da Polícia Civil, que investiga o caso para identificar e, possivelmente, prender o possível autor desse crime que deixou muita gente chateada e triste aqui na cidade de Rio Branco do Sul.